A Missa Aqui nós vamos iniciar Essa nossa ensinada missão É um caminho que nós Sustentamos É um caminho que nós Sustentamos E daqui em Cuba Nós já vamos iniciar Quando você aceitou Esse convite A ser enfrentado De fazer caminhos da verdade Qual é a sua Grande intenção O que você gostaria de deixar Hoje para trás Na sua vida Para de fato fazer um caminho Na ajuda Na proteção de Deus Ore pelas pessoas Que você mais desejar Orar neste momento E assim nós iniciamos A nossa Santa Missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja a Deus O amor do Cristo Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus Nosso Senhor Deus todo misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém A nossa missa vai até agora Nesse momento Aperitencial Espero que todos nós possamos Ao chegar Lá em Piacatuba Possamos cantar Diante da cruz queimada Cantar o hino de louvor Dizer, ó glória Cheguei Poder chegar em Piacatuba E cantar o hino de louvor Agora Nós já fizemos o aquecimento Agora o Eduardo Vai fazer onde o Eduardo? Vai ficar lá em cima Será que pega o microfone lá? Agora nós vamos fazer o aquecimento O melhor O alongamento Vem cá, Eduardo Vamos ver se vai pegar até aqui Vocês aguardem cada um no seu lugar Aqui, Anderson Atenção, povo de Deus Alongamento já fizemos Aquecimento já fizemos Agora o alongamento Prepara aí, ó Relaxa 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 Agora é com o Eduardo Que sabe fazer isso Bom dia, pessoal Bom dia Paz de Cristo A base dos pés Vai ficar afastada Na largura dos ondas Alonga o tronco lá em cima Muito bem Muito bem Agora joga para a direita Outro lado Ok Desce o braço devagar E alonga o peitoral E alonga o peitoral Leva os ombros para trás É o peito Não é a barriga, não Agora vamos colocar o braço lá na frente Arredondar as costas Para alongar as costas Muito bem Agora os ombros Braço direito Olha por cima dos ombros Do ombro direito Outro lado Esquerdo Esquerdo Olha por cima do ombro esquerdo Muito bem Agora é só relaxar o abdômen Com as mãos apoiadas nas costas Só relaxar Ainda com a base afastada dos pés Vamos descendo devagar Tentando levar as mãos lá embaixo Força gente O joelho O joelho O joelho vai tentar ficar esticado Agora flexiona o joelho um pouquinho Dobre o joelho E vai subindo devagar Enrollando a coluna Vai subindo devagar Isso Agora a gente vai alongar o principal músculo da caminhada Quadriscos Perna direita Apoia no colega do lado Para não cair Não desequilibrar Quem tiver aqui Viva e fica Muito bem A perna direita A perna direita vai apoiar lá atrás Apoia lá atrás E puxa a perna esquerda O pé esquerdo Para alongar isso com os tibiais Puxa a ponta do pé Quem não conseguir atingir o pé Pode segurar a perna Não tem problema A perna tem que estar esticada A perna esquerda A perna esquerda vai apoiar lá atrás Agora o quadríceps esquerdo Agora o quadríceps esquerdo Vamos aprendendo o nome da menstruatura Apoia no colega do lado A perna esquerda vai apoiar lá atrás E puxa a ponta do pé direito E puxa a ponta do pé direito E puxa a ponta do pé direito Dói tudo Dói tudo né Ok agora vai abraçar As pernas Por trás Para alongar a coluna lombar Para o vertebral Relaxa Relaxa A alonga lenta para relaxar Evitar entorce Levar mais oxigênio para a menstruatura Solta os braços E vai subindo devagar Desenrolando a coluna Encaixando vértebra por vértebra E finalizando Cabeça para o lado Deixa o ombro relaxado Sem fazer muita força Alongamento não precisa colocar força Do outro lado Relaxa os ombros Ombro esquerdo E para finalizar Vamos ficar lá em cima Tudo pronto Na ponta dos pés Agora os ombros Braço direito Olha por cima dos ombros Do ombro direito Estou com Deus Vamos colocar Vamos colocar Oh 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 E aí Oh 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 É banano que eu não quero maçã? É banano que eu não quero maçã e eu não quero maçã. Obrigado.